Foi com um brilho no olhar Que despertou minha atenção Fiquei alucinado de prazer De amor e de paixão Meu corpo chama por você Quando estou louco de tesão Minha vida entrego a você Do fundo do meu coração Não posso viver sem teu amor É como o sol sempre a brilhar É como as ondas lá no mar Minha vida não tem nenhum valor Quando estou longe de você Ficou mal Vem, vem cá Vem construir um lindo sonho de amor Diga que sempre vai me amar Vem, vem cá E vem ouvir o que eu tenho pra lhe dizer É que pra sempre vou te amar Não posso viver sem teu amor É como o sol sempre a brilhar É como as ondas lá no mar Minha vida não tem nenhum valor Quando estou longe de você Fico mal Fico mal Vem, vem cá Vem construir um lindo sonho de amor Diga que sempre vai me amar Vem, vem cá E vem ouvir o que eu tenho pra lhe dizer É que pra sempre vou te amar Vem, vem, vem cá Vem, vem cá Vem, vem cá Vem cá Vem cá